O livro Era Uma Vez Berenice é a segunda obra infantil publicada pela escritora Rosinette Flor, que foi lançada recentemente em Campina Grande. Conheça! Rosinette Flor é uma escritora de livros infantis que se apaixonou pela contação de histórias ainda na infância. Escrever sempre foi um sonho de infância. Eu fui criada por meus pais. Meu pai e minha mãe sempre me criaram em um ambiente literário, seja de contação ou leitura de histórias. Minha mãe me ensinou a ler antes mesmo de eu ir à escola. Meu pai não sabia ler e meu pai, mesmo tendo essa dificuldade de não ser alfabetizado, criava as mais belas histórias e contava. Então isso sempre foi um grande sonho. Eu sempre quis ser que nem eles dois. Eu queria escrever, eu queria criar, eu queria poder contar para as crianças histórias que tocassem e marcassem tanto quanto eu fui marcada. Quando se tornou escritora, seu objetivo sempre foi passar bons ensinamentos, como pode ser visto no seu segundo livro Era Uma Vez Berenice. Berenice traz a história de uma lagartinha que morava em uma floresta cheia de bichinhos, todos os seus amigos, né? E daí ela tem muitas vivências, muitas aventuras e todos os animais ali estão para ela como uma família. E aí ela passa por muitas aventuras, por muitas coisas e cada um dos seus amigos está ali para ajudá-la de alguma forma. Um livro que fala sobre valores, valores humanos como o amor, a amizade, o respeito, a solidariedade. E que a gente tenta passar isso para as nossas novas gerações, né? Para as nossas crianças e também para os adultos. A ilustração do livro traz diversos tipos de arte, como pintura e colagem, além de um trabalho de escolha das cores que melhor dialogam com a história. Juntamente com Juliana, a gente começou a fazer esse trabalho depois que Rose apresentou o texto Era Uma Vez Berenice. A gente pega a história e nela a gente sai mapeando como fica melhor as cores. Porque é um livro de educação infantil para crianças da infância, então eles gostam muito de cores vivas. Então a gente escolhe as cores pensando nas crianças. Para Rosinete, seu segundo trabalho representa a consolidação de sua carreira na literatura infantil. Ter escrito agora Era Uma Vez Berenice é uma realização muito grande para mim. E que ter sido muito bem acolhida e abraçada pelo público infantil, pelo público adulto, pela crítica. Então foi realmente uma realização. Ter as meninas, é Dilsa e Juliana, como parceiras que dão vida a Berenice e enaltece essa narrativa. Então é um conjunto aqui que realmente dá vida a este livro e que nós esperamos muito que seja bem recebido como A Fada do Contrário foi. Era Uma Vez Berenice está disponível em diversas plataformas como a Amazon e Americanas. Para saber mais é só entrar em contato com a autora no Instagram.